Amanhã sorteio do gift card, hein? Amanhã sorteio do gift card, hein? Vê se funciona com controle. Aparentemente, pelo vídeo que eu vi, muito me agrada. Mas vamos ver aqui. File 1, File 2. Eu não tenho nada. Oxi! Tá vendo como é que eu já joguei? Ó. Talvez não seja. Agora você tem aqui um File 2. Já completando um level. Porque eu lembro do visual do personagem. Como no File 1? File 1. Store mode. Ah, como é que volta? Ah, já foi. Galera nova, leia a descrição, tá bom? Antes de fazer perguntas no Shite, leia a descrição, beleza? Ó que bonito. Very good, cara. Nossa, por que descontinuaram o jogo, mano? Leandro, você lembra do Sr. Pizza? O Sr. Pizza, né? Enganou um monte de criança, aquele sem vergonha, mano. Um monte de criança. Ainda deu um strike no Shadow ainda, mano. O cara é um... Fio da mãe. Opa! Já acordei ali no Jump, hein? É eu? É eu? É eu. Gente, o jogo possui música. É eu, ó. É eu. Eu entrei em algum lugar, mano? Vou tirar a música da live, tá? Vou deixar a trilha do jogo. Ei, jogo bugado. Galerinha nova, leia a descrição, beleza? Leia a descrição. Não é permitido autodivulgação. Inclusive, quando vocês chegam no canal pela primeira vez, essa é uma das regrinhas lá, tá bom? Por que? Eu não tô colocando pra baixo? Por que você tá baixando? Por que tá? Tá bom. Teclado, vai. Ó, meu filho. Esse aqui tá me lembrando. Guacamile. F. Nossa, tá parecendo a Guacamile. Guacamile é assim. Inicia numa destruição. Ó o Patrick aqui no chão. Inicia numa destruição de uma vila. Mano, Guacamile é sensacional, mano. Quando a gente jogou, infelizmente, a gente não tinha canal. E o Gu, daria uma ótima série. Guacamile. A gente até comprou. Gostava do que jogar? E aí, Zé? F. Não quero saber, não. Riba. Guacamile. Jogava no Xbox. Jogão, mano. Jogão de plataforma. Lembra muito, hein, mano. Muito mesmo. Muito mesmo. Ah, eu tenho que ficar apertando. Caramba. F. 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 Elementos. Elementos. Os pontos não têm função. Antigamente, quem tinha mais pontos participava do sorteio do Gift Card. Hoje, pontos não têm função, por enquanto. Na verdade, eu nem sei se vai ter ou não. Posso até desabilitar, porque no momento... O que conta mesmo são as horas assistidas. Você faz exclamação, placar aí. Clica no link e lá você consegue ver o ranking com quem está com mais horas. Os 10 com mais horas, todos os meses, participam do sorteio do Gift Card. Todo mês tem sorteio de Gift Card. Beleza? Show de novo. Show de novo. O que é esse mais aqui? Ah, eu... Não quero saber, não. Gente, eu estou testando, tá? Eu estou vendo que o jogo parece ser bom, mas não bom para live. Porque ele tem uma outra pegada. Isso aqui seria um bom jogo para um vídeo. E aí, Thiaguin, salve. Ah, está fechado. Vou ter que voltar lá no Parariba. Ah, mano... Está lá. Aí já está complicando para live e não vai ser bom. Pô, tem mais gente jogando aqui, mano. Está lá, tem um monte de gente aqui, ó. Gente, o canal do Sr. Pizza... Ah, Shift corre. Shift corre. Todo mundo conhece ele, né, gente? O cara que enganou um monte de criança aí pedindo doação. Em troca de Robux. É só apertar a barra de espaço e ele voa. Plana. Shift Space ou I. Ah! Eita, peraí. Mano, é muito Guacamille, mano. Gente, se vocês não viram ainda o Guacamille... É o E... É o E. Um elemento... Peguei um elemento aqui. Um elemento... Olha o bicho. Olha o bicho. Acho que sou besta, né? Ele está ali, ó. Hold Space. Ai, perdi uma coisinha ali. Como é que você coloca o Amelitinho nisso aqui? Mas é da hora, hein, mano? Ah, não fica ali nada, não, porque eu não vou ler. Ixi, como é que faz? Sprint is important. Faster or... Ah, tá. Tá, então, quanto mais eu correr, mais eu consigo ir mais longe, eu consigo pular. Então... Hadouken! Exatamente. Como é que bate nesse bicho? Tá. Mano, muito Guacamille... Olha, eu estou completando aqui o... Um elemento aqui da fase. Falta só mais um. E aí? Hum, aqui eu vou ter que correr, hein, mano? Deixa eu tentar. Estou no limite, estou no limite. Estou no limite. E aí, será que tem mais? Será que tem coisa escondida? Galera, sempre que vocês quiserem saber o nome do jogo, não precisa perguntar. Ah, terminei a live, eu terminei a fase. Sempre que você quiser saber qual o nome do jogo que o cara está jogando, vá até o perfil da pessoa. Lá mostra o nome do jogo, beleza? A gente dá a opção de entrar nele. Desde que não seja um server VIP. Ó, desbloqueei um personagem. Galera, o jogo é bom, mas é bom para vídeo, para live. Acho que vocês não vão ter paciência de assistir eu jogar. Eu gosto de jogo assim, mano. Pena que o meu controle, acho que ele está com... Ó, ele está desregulado. Ele está abaixando muito facilmente, ó. Também estou jogando esse jogo de luta aqui. Opa, olha que legal. Espera aí. Para cima. Aê. L. Ah, é o coisa para cima. Ó, mas tem mais coisa aqui, ó. Espera aí. Corre, corre, corre. Gatilho. Ai, caramba, coloquei para cima sem querer. Olha, eu estou colocando para frente, ó. Ele estava... Morri. Sem querer. Bom, galera. Que me acompanhou aqui, sensacional. Eu gostei do jogo, hein, mano. Very good. Very good mesmo. Muito bom.